Fala seus cueca vazia, Léo Melo do chinelo da minhoca, cês tão bom ou não? Galera, quem me acompanha no Instagram viu que eu mostrei lá o chaveiro do DNA Ele é um projeto que tem um apelo visual muito legal, uma simetria muito bacana, muito confortável Fica bonito e é muito fácil de fazer Esse vídeo vai ficar longo porque eu vou ensinar algumas etapas do processo Que realmente demanda um tempo, mas eu espero que vocês gostem e consigam fazer Eu vou ensinar alguns conceitos primeiramente para facilitar depois E a gente vai tocar esse projeto juntos aí, beleza? Espero que vocês gostem e acompanhem comigo aí Primeira coisa que você vai saber são os materiais Eu vou mostrar todo o ciclo, né? Então para tudo você vai precisar de um bom alicate de corte Vou deixar ele separado aqui que vai precisar só depois O maçarico Para você cauterizar as pontinhas, não tem jeito Quem já acompanhou meus outros vídeos aí sabe que eu gosto do recatilho Recatilho é como se fosse a lima de um carimbete qualquer que você tiver aí Ou até uma própria lima mesmo, um dedal de costureira Isso aí vocês que vão definir Mas essa parte aqui para dar o acabamento Se você não viu o vídeo sobre isso, eu vou refazer aqui Você vai precisar de um anel de chaveiro, né? Uma argolinha, eu estou usando uma pequena aqui Eu costumo usar as maiores, mas para chaveiro eu estou usando essa aqui Acredito que são 28 milímetros E separa um metro e meio de cada cor Você não vai gastar isso tudo não, mas É melhor sobrar do que faltar Uma falha que acontece muito com quem está iniciando É tentar economizar no paracord E no final faltar ali 15 centímetros Beleza? Para ficar mais didático e com apelo visual melhor Separa duas cores Se elas forem mais chamativas é melhor Uma que dê muito contraste da outra Eu separei aqui um laranja e um verde Eu só trabalho com o paracord da Paracord Aventura Então não preciso nem comentar que obviamente esse paracord é deles Vamos lá para o projeto O nosso projeto vai começar com vocês achando o meio da sua corda Se você deixar dar uma diferença muito grande aqui Você vai perder corda no final Então você vai achar o meio dela Você vai passar ela aqui Vai fazer isso Então está bem didático Essa ponta Você passa por dentro Por sempre passando por fora Está vendo? Essa outra ponta você passa por dentro Puxou E aí você vai ficar com uma forma assim Aí você pensa Ah, isso aqui não vai dar em nada Não, vai sim Se você for puxando Com calma Não precisa de pressa O negócio é puxar com calma Você vai acertando Se você acabou de fazer A base para 90% dos chaveiros Tem muita gente que não gosta disso Porque com o tempo ele pode até ceder um pouco Mas é um preciosismo que eu não entendo Você vai fazer um chaveiro desse Você não vai querer que ele dure a eternidade? Então Está pronta a base Com a sua cor de base Você vai definir aqui o tamanho do seu chaveiro Então Isso vai muito do tanto de corda que você tem Eu gosto de fazer mais ou menos desse tamanho aqui Então isso aqui tem uns 10, 15 centímetros Não faz muito grande não Porque no início você vai ter um problema com a didática da coisa Então vamos lá Você vai pegar o lado direito O lado esquerdo vai separar eles bem separados E você vai simplesmente passar o lado direito por cima Ok? E vai passar o lado esquerdo por cima Do lado direito E vai entrar com o resto da corda No outro que ficou lá Quem está aprendendo Gosta muito de ficar parado estático assim um pouquinho Nas figuras para você saber repetir Então nós estamos fazendo o básico de qualquer bracelete Ou pulseira ou tudo Beleza? Então Aí você não vai fechar tudo ainda não Por quê? Você vai pegar a sua outra corda E vai Passar ela Aonde Você criou Esses dois loops aqui Então tudo bem Você vai passar ela e vai achar o meio O importante é sempre trabalhar com os meios Porque depois Vai ficar mais difícil Não vai ficar mais difícil Você vai desperdiçar a corda se você não estiver trabalhando só com o meizinho Então As cordas são muito grandes Uma forma legal de você achar o meio é Você já vai lá na ponta E já trava aqui Travou Você vem voltando O meio é mais ou menos aqui Então aí sim você vai poder fechar o seu nó inicial Então Até então Nós temos isso Tenta isso Faz direitinho Para o vídeo E tenha certeza Que você não precisa apertar muito não Que você está nesse ponto Aqui está a beleza da coisa Você está vendo que o laranja Ele está por baixo Então você vai pegar o seu verde Vai passar ele por cima de tudo E vai fazer a mesma coisa Vai pegar esse verde Vai passar por cima E vai entrar Passando atrás o laranja Você vai ter esta figura Aí aqui sim Você vai apertar um pouco Essa corda ficar mais lá para trás É o indício de que está certo Você vai pegar A outra ponta Sempre isso Vai passar por cima E ó Vai passar a esquerda por cima da direita E vai voltar no loop Aí aqui Você tem que ter um certo cuidado Para você apertar Bonitinho No início Vai ficar meio enjambrado mesmo Mas você não liga não Vai tocando o projeto Mesmíssima coisa Você vai pegar o verde Vai passar por cima Vai passar o outro aqui E vai fazer isso Aí o que vai acontecer? Naturalmente O seu chaveiro Já está aparecendo Quando você tiver com dois Sugiro você dar um apertozinho aqui Não deixa nada muito folgado não Porque depois não tem como desfazer Ah Léo Minha panela de pressão estava no fogo Parei e não sei voltar Você sempre vai pegar Uma ideia boa É você decorar a parte que estava aqui Então se ele estava assim Se eu voltar e ele estiver assim Eu sei que eu estou errado Para ele de frente para você Qual foi o último que você fez? Foi o verde? Você vai fazer a mesma coisa Passando sempre por baixo Se você passar por cima Dá errado Passa por baixo Faz a barriguinha De barriguinha eu entendo Faz aqui Passou Passou o direito Passou a esquerda por cima do direito E voltou no loop Pode apertar Naturalmente Elas vão torcendo Você acha que isso aqui Não vai dar nada Eu vou fazer alguns E volto para mostrar O que que deu Então eu continuei a fazer O mesmo padrão A mesma coisa Até Ele ficar um pouquinho maior Porque aí você consegue ver A beleza né Olha A simetria Como que a corda Faz esse padrão legal aqui Então Continuando aqui Tem que tomar cuidado Com aquilo que eu falei Lá no início Que agora A corda deu uma torcidinha Então Você decora o lado Que você estava Para você poder continuar Como eu tinha parado aqui Eu tenho que fazer O mesmo processo mental Aqui para retomar O último foi laranja Então Agora o próximo Vai ser verde Faz a barriguinha Passa por cima Entra do outro lado E você dá um aperto Você vai vendo Que ele vai Tomando forma Mesma coisa Continuando Barriguinha Passou por aqui Passou lá atrás E aperta Aí o avião Passa nessa hora Mas legal é isso Quem sabe Faz ao vivo Então Estou aqui Apertou Os nozinhos Finais É melhor Você fazer Mais justo Porque Eles é que tem Probabilidade maior De abrir Então Continuando o processo Quando você Aperta a segunda Quando você Aperta a primeira cor Que é a cor base Aqui Vou fazer para vocês Verem Quando você Aperta ela Você vê que ele Dá uma Enjambrada Aqui Ele parece Que vai ficar Todo torto Mas quando você Vem com a outra cor Que é a secundária No caso Não é a base Não vou nem falar Que é verde Porque no seu caso Pode ser outra cor Quando você Aperta ela Você vê que Ele toma forma De novo Então Está a cadeia De DNA Aqui No espiral É um espiral Muito legal Isso Os últimos pontos Aqui deve Você vai ver Que vão caber Mais ou menos Dois Não interessa Qual cor Que você vai terminar Você pode terminar Com a sua primária Ou com a secundária Com a sua base Ou com Quem você está traçando Quem você está traçando Foi bom Quem você está Trançando E ó Aqui a gente está Aproximando do fim No fim Eu sugiro Você segurar Pelo anel aqui E dar uma Apertada Que quanto mais Ele ficar justo Lá nas outras As pontas Melhor é Para você Então Apertei mais A cadeia Vai ficando Cada vez Mais certinha Bacana Né Agora Eu vou finalizar Aqui Vou deixar Em ponto De cortar E vou mostrar Para vocês Como que Calteriza Isso tudo Então Então o projeto Está pronto Agora a gente Vai partir Para o arremate O arremate É o seguinte Sugestão minha Aperta Tudo Tudo que você Tiver Que você tiver Que apertar Antes Não Não Para apertar Depois Não Porque você Vai começar A um Soltar O outro Entendeu Então Melhor que você Faz É apertar Bem Já logo De início Como que finaliza Um processo Desse Você prepara O seu Negócio O recatilho O metal Que você vai apertar Pode ser até Uma colher Gente Contanto que Fique Que você consiga Apertar Você vai Pressionar Tudo bem Pressionadinho No lugar Aí aqui Está o Pulo do gato Por que Que eu uso Um alicate Tão bruto Pô Mas esse alicate É uma ação Dupla Da Wunder Isso é para Cortar Cabo de ar Abaço Sim Você vai Deixar Aqui Vai dar Um puxão Com ele Vai deixar Uns 2mm Assim E vai Dar o corte O mais Preciso Que você Conseguir Para mim Esse é o Corte Ideal Ele foi Preciso Agora Você vai Queimar E você vai Apertar Tombando Contra Para ele Formar Uma barreira E não Deixar O seu Projeto Desfazer Maçarico Queimando Devagarzinho Que a temperatura Vai chegar Muito alta Para você Não queimar O resto Do paracord Deixar Deixa derreter Aí você Dá uma Apertadinha No da Outra Cor Novamente O corte O mais Preciso Que você Conseguir Com uns 2mm E de Uma vez Olha só Melhor Corte É esse Gente Vai Por mim Por isso Que eu Comprei Esse Alicate De ação Dupla Cauterizar Gosto Demais Desse Maçarico Também Da Ferinte Deixou Derreter Um Pouco Aí Agora Você Vai Pegar E Vai Tombar O Plástico Que você Derreteu Para ele Travar Olha só Agora sim As duas Partes Estão Bem Travadas Aquela Leve Apertada Para não Ter Que Mexer Depois Mesma História Esse Ficou Bem Justinho Ó Vocês Estão Vendo Que eu Não Chego Queimando De Uma Vez Eu Vou Chegando Perto Para não Queimar As Cordas Laterais E Travou É Muito Difícil Fazer E Gravar Ao Mesmo Tempo Mas De vez Enquanto Fica Fora De Esquadro Aí Vocês Me Perdoam Então Tá Aqui Fora De Esquadro Que eu Falo É Fora Do Enquadramento Da Câmera Tá Porque Eu Sou Mineiro Fora De Plum Ó Agora O Nosso Último E Não Menos Importante Queimou Sem Queimar Ninguém Em volta Deu Aquela Apertadinha Marota Pronto Seu Chaveiro Tá Finalizado Ah Essa Cabecinha Aqui Ninguém Vai Ver Não Se Você Quiser Pegar Uma Cola Uma Durepox Né Uma Durepox Uma Super Bond Você Pode Colar Uns Pontinhos Aqui Que Vai Endurecer Só As Juntas Aqui E O Seu Chaveiro Vai Durar Mais Olha Que Efeito Espero Que Vocês Tenham Gostado Fiz Com Bastante Carinho Que Esse Projeto Foi Inspirado Em Um Grande Youtuber Americano Eu Acredito Que Ele É Americano Eu Vou Colocar O Link Do Vídeo Na Descrição Achei Um Projeto Fantástico Beleza Se Você Não É Inscrito Se Inscreva Porque É Gratuito E Indolor E Vai Me Fazer Muito Feliz Passa Esse Vídeo Para Todo Mundo Aí Compra Um Paracord Lá Na Paracord Aventura E Tenta Fazer Também Porque Você Vai Se Surpreender Beleza Muito Obrigado Gente Bom Banho Para Vocês Vídeo 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 Vídeo